Provérbios 12, 25 A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmãos, se você se encontra ansioso, então ore, leia a palavra, ouça a voz de Deus. Coloque aos pés de Deus toda a sua ansiedade, pois ficar abatido com o tempo rouba a nossa esperança, rouba a esperança de nós, amém? Boa noite, irmãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho